Olá meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, o primeiro vídeo depois dos nossos 200 mil! Vocês fizeram-me chegar aos 200 mil e eu estou tão contente por isso e hoje vim fazer-vos a vontade de aceder-vos a um pedido em que têm-me perguntado muito qual é que é a maquilhagem com que eu apareço nos stories ou nos últimos vídeos. Portanto, esta é sempre a maquilhagem com que eu estou e eu vou-vos mostrar tudo, todos os passos, quais os produtos e todos os segredos. Por isso, se quiserem saber como é que eu fiz este look, é só continuarem a assistir ao vídeo. Pois lá, eu já fiz várias vezes convosco a pele, portanto agora vou fazer isto como se fosse um processo um bocadinho mais rápido. Já tenho a pele completamente hidratada e agora eu tenho estado a tentar acabar este Farsali, que é o Unicorn Essence. Também é um primer hidratante e nesta altura do ano a minha pele está bastante seca, portanto eu reforço a hidratação. Depois disto, como as minhas olheiras sempre estavam um bocadinho escuras, eu vou utilizar este corretor da Armani, que é o Master Correction e ele é numa cor assim mais laranja e esta cor vai-me ajudar a neutralizar um bocadinho mais as minhas olheiras e é bom para que eu tenha olheiras assim fortes como eu. Agora a base, eu vou utilizar a da Fenty Beauty, a minha cor é a 220 e eu tenho uma relação amor-ódia com esta base, já vos tinha contado, mas ultimamente está assim mais no amor. Ela tem bastante cobertura, mas ao mesmo tempo é bastante fluida, então nós conseguimos construir a cobertura que nós mais gostamos com ela. Faz bem o trabalho a que se propõe. Ah, vocês estão-me a perguntar dos pincéis. Este é o 104 da Zouiva, com o que estou a aplicar a base, mas se vocês quiserem saber mais sobre os pincéis que eu mais gosto, eu tenho um vídeo apenas sobre isso cá no canal. Basta pesquisar e ler na coelho de pincéis, aparece logo. Uma vez que eu vou aplicar sombras, eu passo também sempre a base já por cima das pálpebras. Eu acho que esta base faz uma pele mesmo muito bonita e para quem tiver pele oleosa, eu acho que ela ainda funciona melhor. Agora vou utilizar o Shape Tape, que é o corretor da Tarte. A minha cor é a Light Medium e vou clicar aqui no corretor de lagueiras e vou espalhar com a Beauty Blender. A pele fica mesmo incrível. Vou aproximar a câmera para vocês perceberem. Pus a câmera no máximo. Vejam bem como fica a pele. Espero que aí consiga perceber. Se quem tiver a ver em 4K, me dou quais são os meus pelos que vocês vão ver, o que é que vocês vão estar a perceber, mas espero que consigam entender que a pele fica mesmo sem pó, mesmo perfeitinha. Tirar um bocadinho o resumo, se isto é muita pressão para mim. Agora vou aplicar pó e vou estar a utilizar o pó da boca rosa, que é o mármore, a minha cor. E vou aplicar mesmo na zona das olheiras com a Beauty Blender. Não faço isto todos os dias porque para o meu tipo de pele nem sempre funciona. Dependendo do ambiente em que eu esteja e tudo, torna-se demasiado seco. Com um pincel tiramos sempre o excesso de pó e vou passar aqui embaixo. Já sabem que se a base estiver bem matificada e fixa com o pó, já não transfere tanto para as camisolas, há menos probabilidade disso acontecer. Aproveito o restinho que está no pincel para passar no resto da cara, porque como não tenho a pele muito oleosa, não quero acrescentar muito pó. E vou tirar aqui o excesso. Vou então agora usar o meu hula. Olha como é que ele está, o meu hulinha tão velhinho, mas agora vai até acabar, não vale a pena estar a gastar outro, não é? E vou contornar desde aqui da orelha até mais ou menos assim perto do nariz, entre o nariz e a boca. O que eu faço sempre é fazer assim um pequeno contorno e depois empurrar para cima o bronzer. Portanto, daqui para cima bronzer, blush aqui no meio e o iluminador é daqui para baixo. Em algures junta-se tudo e fica uma bochecha maravilhosa e linda de morrer. Eu não faço um contorno muito forte, vocês já sabem disso. Eu também já vos ensinei que devem pegar no pincel bem cá atrás para ficar uma mão bem levezinha e um traço muito leve, para não marcarmos assim tanto tudo o que estivermos a fazer. Vale mais irmos acrescentando cor aos poucos do que ficar demasiado marcado e depois não gostarmos. Vou agora aqui também às têmporas e perto da raiz do cabelo. E por fim, muito levemente, aqui bem na estrutura óssea, aqui do queixo, na minha jawline, para ficar ligeiramente mais definida. E o que restar no pincel? Arrastamos para o pescoço. E a única coisa que falta fazer com contorno é ligeiramente o nariz. Eu vou utilizar o pincel 109, da Zoeva também. Ele é assim bem reto e eu passo assim mesmo de leve de um lado e do outro do meu nariz. Temos que esfumar. Temos que esbater. Agora vou fazer uma mistura. Vou usar este blush da Flor Mar, que é o 03 Mini Baked Blush, na cor Shearful Bronze. Ele é assim um dourado com, enfim, castanho, não sei bem. E depois vou também utilizar este da Kiko, que é uma edição especial. Ele é o Blush Coral Cuddle. Ele é também um rosa com alguns brilhos. Então eu vou misturar os dois. Eu faço sempre isto e já vos contei muitas vezes. Às vezes vou variando os produtos. O que eu faço é pôr isto assim, juntar dois produtos assim. Um mais terracota e um mais blush. Junto os dois. E passo então de leve na minha bochecha. E juro-vos, ao vivo a bochecha fica tão espetacular. Fica reluzente, fica douradinha. Fica mesmo muito, muito bonitão. É um aspecto de saúde. Eu adoro. Minha mãe também adora este tipo de blush. Eu ponho só um bocadinho por cima do bronzer, porque eu gosto mais da cor mais acastanhada e não do rosado. Para terminarmos a pele, vou utilizar o Champagne Pop, que é este iluminador espetacular da Becca. E o que eu faço também é dar assim uma sprayzada, como eu costumo dizer, no pincel com o que vou aplicar, com um fixador de maquilhagem. Desta forma, reparem como é que vamos ficar com o nosso iluminador. Bem potente. E é mesmo aqui em cima deste osso. Um bocadinho também na ponta do nariz. Aqui no arco do cupido. E o que sobrar no pincel, por norma, eu passo aqui um bocadinho abaixo da sobrancelha. Meu Deus, esta pele está... Agora vou passar então o Matte Finish. Este é da NYX e é um spray fixador de maquilhagem. Eu gosto de fazer sempre isto antes de terminar os meus olhos, porque assim a pele fica com um aspecto menos cakey, menos poerente, com menos pó. Portanto, agora vamos passar para a parte dos olhos. Esta parte é muito simples. Eu esta semana mostrei-vos que recebi, acho que são sete, oito paletas, não me lembro, da Fenty. Estas aqui, que elas até se podem unir umas às outras, lembram-se, assim. Podem fazer isto e levá-las em conjunto. Só que eu quero fazer review delas, sim, mas, entretanto, eu já experimentei, já fiz a minha própria review e acho que já não vale a pena estar a fazer uma review à parte deste vídeo, porque eu já escolhi as minhas três favoritas. Eu gostei muito delas mesmo. Acho que são muito práticas para lá estar a juntar, levar ou levar uma só para viagem, para ocupar pouco espaço. São muito compactas e têm muita qualidade. E desde que eu as recebi, que realmente não tenho usado outra coisa. Mas, para este look, aquilo que eu tenho utilizado mais é a paleta número 3. Portanto, é isso que eu vou utilizar hoje para vocês. Vou usar aqui o pincel do Mário com a Cefra, o Desfumar. E vou utilizar esta sombra, que é um castanho tipo caramelo. E vou esfumar em toda a minha pálpebra. E esta sombra é tão bonita e tão pigmentada, reparem que eu estou mesmo com a mão bem leve. E já fica bem pigmentado na minha pálpebra superior. E para quem quiser um look mais discreto, para mim, isto e uma máscara de pestañas estava perfeito, sinceramente. E já sabem que eu gosto sempre de empurrar um bocadinho a sombra para fora, para o olho ficar um bocadinho mais rasgado. Eu escolhi um pincel, juro, é um drama. Com um pincel mais pequenino, mais achatado, vou passar com a mesma sombra abaixo, as pestañas inferiores. Com um pincel de esfumar, mas um bocadinho mais pequeno, eu vou tirar esta sombra aqui, que é um cor de vinho com uns brilhinhos, pequenininhos. E vou fazer um pequeno esfumado só mesmo na parte fora do olho. Só da parte fora do olho até ao meio. Quase só dou umas pancadinhas só para escurecer um bocadinho. E para fazer este decalque no canto externo, o que eu gosto de fazer é estar com os olhos abertos. E então começar a decalcar um bocadinho, marcar um pouco o côncavo só, mais ou menos até meio. E depois começar a arrastar para fora, para ficar com o olho mais rasgado. Atenção, se vocês tiverem a pálpebra mais encuvada, se tiverem esta parte do olho mais encuvado, não marquem tanto com uma sombra tão escura ali, ok? Vou só pegar na sombra do meio, que é um ligeiro alaranjado, tem uns pequeninos brilhos. E vou pôr uma nadinha assim por cima do nosso olho, mas bem discreto, porque a minha atenção não é que o olho tenha muito brilho ou que seja muito trabalhado. Se eu vos disser que o nosso olho está praticamente terminado, parece que estou mentindo, né? Agora com este lápis de olhos da Nars Castanho, que eu simplesmente não sei o nome, não faço ideia qual é que será o nome. Vou passar ligeiramente aqui na minha linha da água. Eu não adoro usar lápis preto, mas sinceramente usar lápis castanho até me agrada. E agora vou usar o Tattoo Liner na cor preta, que é este aqui que é da Maybelline, e vou literalmente, reparem bem, sujar a raiz das minhas pretanas. Sujar de uma ponta à outra. Não exige muita habilidade, como estamos a fazer propriamente um eyeliner. Aqui até vou fazer torto, que é para vocês entenderem o porquê que não é necessário que fique perfeito. Agora vou utilizar a paleta 9, portanto vou usar um bocadinho da sombra preta. Se vocês fizerem este risquinho por cima com um lápis castanho, como o da Nars que eu vos mostrei, que já tenho feito também várias vezes, podem então utilizar uma sombra castanha também. E agora vou só esfumar esta linha, com um bocadinho da sombra, como eu disse. Vou literalmente fazer movimentos vai e vem, até que a sombra fique bem esbatida. Vou só arrastar um pouquinho para fora. Os olhos terminamos. Vou usar hoje a nova máscara, acabei de receber, olhem. A nova máscara da Fenty, e vou mesmo testar aqui com vocês. Ela chama-se Full Frontal, e diz que dá volume, levanta as pretanas e curva. Olhem só a embalagem que gira. Vou então aplicar, eu por normal até gosto mais de deixar as máscaras um bocadinho abertas, para ficarem mais espessas, e então fazem melhor o seu trabalho. Pelo que eu estou a entender, eu estou a gostar da máscara, mas realmente ela não está muito líquida, está muito nova. Mas olha, faz bastante diferença, olha lá. Quando ela estiver um bocadinho mais espessa, mais usada, vai ficar incrível. Vou passar por cima com a Paradise Ecstatic, da L'Oreal. Esta máscara é espetacular, podem encontrar em qualquer supermercado, ou hipermercado, neste caso, que vem da L'Oreal. E com estes looks, eu nem sequer tenho usado pretanas postiças, que a ideia é mesmo um look mais rápido. Vou só agora, rapidamente, preencher as minhas sobrancelhas. Eu gosto de espreencher com Brow Pomade, na cor Taupe, da Anastasia Beverly Hills. Nos lábios, o que é que eu mais tenho utilizado? Então é o lápis de contorno da Clinique, na cor 07 Intense Blush. As duas das cores que eu mais tenho utilizado são dois minis, que eu comprei na Sephora, bem pequeninos, que experimentei, mas amei. Agora, quando encontrar o grande, eu vou ter que comprar. Então, eu tenho utilizado o Ludwig, da Kat Von D, ou então o Crush, que é o meu favorito, da Anastasia Beverly Hills. Tenho amado este. E vocês têm-me perguntado muito qual é que é. É este o que eu tenho tentado utilizar nos últimos vídeos, por isso achei por bem trazer. Finalizar mais um bocadinho de fixador. Pronto, este é o meu look, que eu mais tenho utilizado ultimamente. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem mais tutoriais deste género, deixem aqui abaixo de sugestões. Não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram do vídeo e subscrevam o canal, que é muito importante, porque agora já chegamos aos 200 mil, rumo ao infinito, aos 300 mil. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.